Tamar Oliveira apresenta agora as noivas da semana de Silmar Oliveira. Olá amigas do programa Estúdio Fina, eu sou Tamar Oliveira e hoje vamos conhecer duas belíssimas noivas que estão produzidas por Silmar Oliveira, cabelo super bacana, a maquiagem bem radiante. Hoje eu estou aqui com ela que está super produzida, uma produção impecável de Silmar Oliveira, é a Janaína. O que você achou da produção? Achei ótima, foi todo mundo muito atencioso comigo e eu estou gostando muito, fora que o vestido é lindo. Essa é a Janaína, ela está usando um belíssimo vestido todo feito em tafetá, os bordados dão um destaque bem bonito no corpo que é trabalhado de um lado e para dar um destaque bem especial ela está usando um buquê de orquídea e os sapatos de cor que é o Pipitui no tom verde. Ela está usando uma belíssima maquiagem que está valorizando bem seus olhos no tom verde, a maquiagem que está feita no tom preto, esfumaçado e o tom nude. Já o cabelo, um coque todo trabalhado e uma tiara com acabamento em ouro branco que está valorizando juntamente com o brinco e o véu longo para finalizar com a chave de ouro. A outra belíssima noiva é a Jennifer e nós vamos saber com ela como é que foi a escolha do vestido, se ela já tinha alguma coisa em mente, como que foi? Você já tinha visto algum vestido para facilitar a sua escolha? Conta para a gente. Em mente eu queria um vestido Tomara que Caia, trançado nas costas, rodado e foi o primeiro que eu vi e caiu com o luva. Foi a escolha. O primeiro vestido, experimentei outros vestidos, mas como que ficou perfeito no meu corpo, eu achei que foi esse mesmo. Pois é, ela está usando um vestido de corte mais tradicional, corpete trabalhado com bordados, aplicações de renda e ela está usando uma maxaia muito bonita com merengue e os bordados dando um destaque bem bonito. Os sapatos são os pipituis, branco, drapeado, dando uma elegância e uma sofisticação. Atrás, um belo corcelê, todo trançado nas costas, modelando bem a cintura e uma belíssima cauda, dando um efeito muito bonito juntamente com o véu longo de tule francês. Já no cabelo, todo trabalhado, coque belíssimo e uma tiara toda trabalhada com strass. Já na make, que está bem marcante, colocamos os cílios para valorizar o olhar dela que é muito bonito e o tom também, esfumaçado de preto e o nude. Deu destaque aos olhos verdes. O buquê belíssimo, vermelho, bem marcante, foi feito pela Graciana. O buquê belíssimo, vermelho, bem marcante. Vocês conferiram comigo as noivas da semana. Gostaram? Semana que vem tem mais aguardando vocês.